Sumido aí, né? O Google, sempre o Google. Então, pessoal, bom dia. É só me apresentar novamente, já tem um tempinho que eu não dou aula aí, né? Meu nome é Anderson, bom dia, Letícia. Como sempre, pedi a participação de vocês aí no chat, abrindo o microfone aí, falando, pode falar. Se vocês tiverem algum problema para visualizar, ouvir minha voz, vocês dão um toque aí. Hoje eu estou apresentando, a apresentação está pelo PC, mas eu estou com a câmera e o áudio e o microfone pelo celular. Mas qualquer coisa a gente vai conversando e vai se resolvendo aí, beleza? Então, aula de física, sem novidade para ninguém. A aula de hoje é ondulatória, é ondulatória. Um dos temas mais recorrentes no Enem. E o que eu acho um dos mais interessantes, porque está no nosso cotidiano. Vocês vão ver que são assuntos que são bem interessantes, que estão bem próximos do nosso dia a dia, né? Só para começar, ondulatória. Ondulatória é uma frente da física, né? Uma área da física que estuda nada mais do que ondas. Pelo próprio nome já dá para perceber, né? Ondulatória estuda ondas. Mas aí eu já começo perguntando para vocês, o que são ondas? O que são ondas? Manda aí no chat, abre o microfone. Onda de surfar, o que vocês entendem como onda, né? Vou até trocar aqui o apontador, ó, da horinha aqui, né? O que são ondas? O que vocês entendem como curvas, ondas de luz, de rádio? Boa, boa. O pessoal está inspirado hoje. Tomou aquele cafezão para reforçar, né? Então o pessoal está inspirado. Então ondas, aqui a gente vai tratar como ondas, nada mais do que perturbações. Perturbações no espaço, perturbações em um meio. Então quando você pega e faz uma perturbação em determinado material, e essa perturbação começa a se propagar no espaço de forma contínua, você está produzindo ondas, você está gerando ondas. Perturbações podem parecer um pouco estranho, mas você pode trocar por pulsos ou vibrações. Então se você pega e emite um pulso ou uma vibração em um determinado meio, em um determinado espaço, e ele começa a se propagar, você está produzindo ondas. Então assim, ondas para a física é isso, é uma perturbação que você faz em um meio, é uma perturbação que você faz no espaço, e ela pega e se propaga de forma contínua. Então aqui falaram, deram o exemplo de curvas. Vocês vão ver, o formato da onda normalmente, são curvas que a gente vê, e aí falaram de rádio, luz, e são formas de ondas. Mas assim, cada onda tem suas particularidades. Eu vou apresentar aqui para vocês, vocês vão ver. E assim, aqui é um conceito inicial de ondulatória, mas vocês vão estar estudando isso, e vocês vão aplicar. Então depois vocês vão ver, ótica, vocês vão usar muito a questão de onda, de luz. Depois tem também a questão de onda eletromagnética. Enfim, é algo que a gente está iniciando hoje, mas é algo que vocês vão ver ainda mais para frente no curso, entendeu? Mas assim, o que vocês têm em mente é isso. Ondas são perturbações em algum meio, são perturbações que a gente faz em algum espaço, e elas conseguem se propagar. Então aqui, um exemplo, você pega uma corda, você pega e sacode a corda, você pega e dá um pulso inicial na corda. Vocês percebem que ela consegue se propagar? Você pegou, perturbou a corda, você perturbou aqui o meio, e essa onda vai se propagando, está vendo? Num lago, você pega num lago e joga uma pedrinha. Uf, caiu. Você vê que ela consegue se propagar? E tudo de forma contínua, ou seja, ele consegue ficar se propagando ali infinitamente, a não ser que a ponta da corda esteja presa, ou no caso do lago, ele vai perdendo energia, então vai diminuindo essa propagação. Mas enfim, é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o que vocês têm que ter em mente é isso. Você vai lá, perturba o meio, faz uma perturbação no espaço, ele pega e começa a se propagar. Então aqui, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, a onda só propaga energia, ela não consegue propagar matéria. Então lá, você está no mar, você está lá no mar nadando, você percebe quando você está parado, a onda passa por você, você só sobe e desce, ela não consegue te levar para trás ou para frente. Aí você pode perguntar, ah, professor, mas quando eu estou no mar, o pessoal fala, toma cuidado, senão a onda me puxa. Não, ali tem a questão, tem a ver com a correteza, então a correteza consegue te puxar, te levar para frente, enfim. Mas a onda em si, ela não vai transportar a matéria. Então se você estiver parado lá, se você colocar algum objeto parado, ela pegar, subir e descer, você não vai ver, você só vai ver ela passando por você, ela não vai conseguir te levar ou te trazer de volta. Aí um exemplo bem claro aqui, você tem a bolinha, a onda ela chega, a bolinha sobe, depois ela começa a descer. Você percebe que ela fica no movimento circular aqui? Ela fica num ciclo, ela não sai do lugar, ela só fica nisso, sobe, desce, sobe e desce, mas sem ir para frente ou para trás, ela não sai da posição dela. Então isso vocês têm que ter em mente também, a onda só transporta energia, não consegue transportar a matéria. Ah, por que você está enfatizando muito isso? Pô, questão conceitual, às vezes é cheio de perguntas assim, perguntas teóricas. Onda seria uma senoide? Depende, depende. Você pode ter onda senoidal, que a gente fala, cossenoidal, é que depende da função da onda, mas isso vai estar, dentro da fórmula dela, vai estar especificando o tipo de onda. Então tem onda que tem a forma senoidal, que nem falaram, e também tem onda que tem cossenoidal, ou outro tipo de função. Mas é bem parecido com isso. Eu vou colocar uma onda um pouco mais lá na frente, vocês vão conseguir identificar. Mas aqui, antes da gente chegar lá, vamos tentar entender os tipos de ondas, porque é aquilo que eu te falei, é aquilo que eu falei para vocês. As ondas, elas não são iguais. Cada onda tem sua particularidade. E assim, pessoas, eu posso estar falando um pouquinho rápido, é que o tempo é curto para a quantidade de conteúdo, mas se o pessoal estiver um pouco perdido, ou se eu estiver falando rápido demais, vocês podem falar, eu dou uma segurada, e a gente vai mais tranquilo, tá bom? Mas assim, classificação das ondas. Existem ondas mecânicas, é aquelas ondas que precisa de um meio material para se propagar. Exemplo, mais simples, é as ondas sonoras. Então aqui, eu até coloquei meu amiguinho aqui, tem um gifzinho aí, sente a mão, vocês conseguem, vocês percebem? Então eu estou emitindo um som, mas para eu emitir esse som, eu preciso de um meio material para se propagar, nesse caso é o ar. Então tem aqui partículas, tem moléculas aqui no ar, no momento que eu pego e falo, eu emito vibrações, essas partículas, que é a partícula do ar, elas captam essas vibrações, levam até vocês, vocês pegam, faz a recepção pelo ouvido, e tal, tem aquele negócio de pulso eletromagnético, enfim, tem aquela conversão toda dentro do cérebro, mas o que importa é isso, você precisa de um meio material para propagar ondas mecânicas. Um exemplo de onda mecânica, som, ondas sonoras, então você precisa do ar para se propagar. Então assim, já que você precisa de um meio material, aí eu já venho naquela, você precisa de um meio material, o espaço não tem meio material, no espaço tem vácuo, ou seja, não tem nada, não tem matéria nenhuma, então no espaço, é impossível você emitir som, então só aqui, eu já derrubei uns 4, 5 filmes, que normalmente, ah, tem a nave espacial lá no espaço, aí explode, aí tem aquele show de luz, e do nada, não, não, no espaço não tem como você ouvir nada, não tem como chegar um ruído até você, no espaço dá para propagar outros tipos de ondas, só avançando um pouquinho, ondas eletromagnéticas, por exemplo, por exemplo, ela não precisa de meio material para se propagar, então, um exemplo de onda eletromagnética, é a luz, a luz, ela sai do sol, e chega até a terra, como? Ah, ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, ela não precisa de um meio material, então assim, aquilo que a gente vê nos filmes, aquele show de luz, ou a gente vê algumas imagens, aquilo é possível, ondas eletromagnéticas, ela se propaga no espaço, agora aquele monte de ruído, nave destruindo um a outro, fazendo aquele som, nada, 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 ali é só efeito mesmo, para animar quem está assistindo o filme, mas fisicamente, aquilo não é correto, no espaço não há, não há emissão, não tem som, porque o som é um tipo de onda mecânica, e onda mecânica precisa de um meio material, precisa de ar, precisa de líquido, precisa de sólido, precisa de algum tipo de meio material, então é impossível você propagar o som no espaço, agora onda eletromagnética, que é o caso da luz, a gente tem também raio-x, infravermelho, enfim, a onda eletromagnética, é possível propagar no meio material, então só aqui, para diferenciar o que diferencia, então se eu falar no espaço, ninguém vai ouvir, não, aí depende da situação, se você estiver no espaço mesmo, não, agora se você estiver dentro de um espaçonave, você estiver falando com o seu colega do lado, ele vai conseguir ouvir, porque dentro da espaçonave, tem oxigênio, se não tiver oxigênio, começa que você nem vai conseguir, entendeu, nem vai conseguir respirar, nem vivo vai estar, mas assim, no espaço, se você estiver voando, igual o nosso coleguinha aqui, ele está voando no espaço, o espaço, é só o vácuo, não tem matéria nenhuma, ninguém vai te ouvir, você está entendendo, agora se você estiver dentro de um espaçonave, pelo fato da espaçonave ter oxigênio, então vai ter ar, então se tem ar, você consegue falar, e o seu colega do lado lá vai conseguir ouvir, porque tem como ser propagado, tem como ser propagado, essa onda sonora, de boa, vou avançar, então aqui, classificação das ondas, a gente pode ter, na luz tem matéria, sim, sim, na luz tem fótons, que a gente fala, que é uma partícula no caso, mas assim, outra coisa também, as ondas mecânicas, precisa de um meio para se propagar, ponto, as ondas eletromagnéticas, não precisa de um meio para se propagar, mas elas também se propagam em meios materiais, então vamos supor, ondas mecânicas, precisa de algum sólido, líquido ou gás para se propagar, o som, por exemplo, precisa do ar, as ondas eletromagnéticas, consegue se propagar nesses meios materiais, que eu falei, é gás, líquido e sólido, porém também consegue se propagar no vácuo, onde não tem meio material nenhum, e aqui o que trouxeram, a luz tem partículas, ela tem matéria, sim, ela tem partículas, que é o que a gente chama de fótons, a gente chama de fótons, mas vamos seguindo, então assim, o que eu estou fazendo aqui, eu só estou desmiuçando os tipos de ondas, então aqui o que eu falei, tem ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, tem ondas também gravitacionais, mas isso é um pouquinho lá de relatividade, o pessoal normalmente não cobra no vestibular, então eu nem citei aqui, as duas principais, que putz, vocês vão ter que decorar, esquece, esquece o nome do friend de vocês, sei lá, do crush, esquece o nome da mãe de vocês, mas não esquece esses tipos de ondas, ondas mecânicas e eletromagnéticas, putz, é muito importante isso daqui, e ainda mais saber, as propriedades de cada um, a distinção entre elas, então onda mecânica precisa de meio material, onda eletromagnética não precisa, mas só seguindo aqui ainda nas classificações, lá eu tinha feito uma classificação quanto à natureza da onda, então ela pode ser onda de natureza mecânica, onda de natureza eletromagnética, mas eu também posso fazer uma classificação quanto ao tipo de onda, então eu posso ter onda transversal, que é uma onda que a perturbação dela é perpendicular à direção de propagação, e também tem as ondas longitudinais, eu já vou dar as duas aqui, vou explicar cada uma delas, então a gente tem as ondas transversais, em que a propagação e a perturbação, elas são perpendiculares, e tem as ondas longitudinais, em que a perturbação e a propagação da onda está na mesma direção, ah, como é isso? Pô, você pega uma mola, se eu pego e faço isso na mola, eu estou colocando a mola em movimento, eu estou gerando uma onda, porque eu estou fazendo uma perturbação na mola, e eu estou transferindo energia, essa é a palavra que eu quero usar, eu estou transferindo energia para a mola, vocês já tiveram aula de energia, que é uma questão de energia cinética, energia potencial, enfim, quando eu pego a mola e começo a mexer, eu estou transferindo energia para a mola, eu estou perturbando aquele meio, ela vai começar a fazer esse movimento, então vocês veem, eu estou perturbando o meio, eu estou gerando uma onda, só que a minha perturbação está na mesma direção do movimento, então a mola vai para frente e para trás, e eu estou perturbando para frente e para trás, então isso são ondas longitudinais, a direção de propagação é no mesmo sentido da perturbação, ondas longitudinais. Ah, e ondas transversais? É aquilo que eu falei, são ondas em que a perturbação e a propagação são perpendiculares, ou seja, eu faço esse tipo de movimento, eu estou fazendo a perturbação, está vendo? Para cima e para baixo, estou fazendo a perturbação na vertical, porém, minha onda vai para frente, então vocês estão vendo que elas são perpendiculares? Isso daqui não é uma cruz, é perpendicular, 90 graus, sobe e desce, e a onda se propaga para frente, então perpendicular, ângulo de 90 graus, então é esse movimento que eu faço, para cima e para baixo, e a onda vai para frente e para trás, então isso é um tipo de classificação também, eu posso ter ondas transversais e ondas longitudinais. Vamos seguir, outro tipo de classificação, eu posso classificar quanto à propagação, então vamos supor, se a onda está se propagando em uma única direção, ela é uma onda unidimensional, então, por exemplo, a corda, eu pego, dou uma sacudida, você pode falar, professor, mas a onda está indo para cima e para baixo, em duas direções, não, não estou falando em relação a isso, estou falando em relação à direção, o sentido que a onda vai, então, apesar de eu ter sacudido para cima e para baixo, ela só vai para frente, então se ela vai para frente, é um tipo só de propagação, em uma única direção, então a gente classifica ela como ondas unidimensionais, é uma onda que vai em uma única direção, então você pegar uma corda e dar uma sacudida nela, a onda está indo em uma única direção, onda unidimensional. A gente pode também ter ondas unidimensionais, então aquela imagem inicial que eu tinha mostrado, você está lá no lago, soltou uma pedrinha, você percebe que é onde ela está se espalhando, então aqui ela está indo para a direita, está indo para a esquerda, está indo para trás, está indo para a frente, então você percebe ela se propagando em várias direções, várias direções naquela, você percebe ela se propagando em um plano, em duas dimensões, é um plano, pensa como se fosse um plano aqui, uma folha, começou a se propagar, vocês estão vendo? Consegue propagar? Então aqui é uma onda bidimensional, ela consegue se propagar em duas direções, e aqui a gente tem também as ondas tridimensionais, ou seja, aí sim, é aquelas ondas que se propagam nas três direções, então, quais são esses tipos de ondas? Putz, a maioria das ondas é tridimensional, então, putz, ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas, acredito que quase todas são tridimensionais, por quê? Ela se propaga pelo espaço, entendeu? Então ela consegue ir para várias direções, então, assim, aqui é um outro tipo de classificação, a gente já tinha falado da classificação quanto à natureza, quanto ao tipo, aqui eu estou falando quanto à direção de propagação, eu posso ter onda que se propaga em uma direção, que é a unidimensional, eu posso ter onda que se propaga em duas direções, que são as bidimensionais, e eu posso ter ondas que se propagam em três direções, então são as tridimensionais, olha o que faz, olha o que simples, uni, bi e tri, vocês estão entendendo? Agora vamos seguir, até aqui está dando para entender, de boa, tranquilo, sim, qualquer dúvida, por favor, parem e me perguntem, porque no finalzinho eu vou ver se dá para fazer uns exercícios, e pô, ondas é aquilo que eu falei, é um conceito que o Enem gosta, o Enem gosta de onda, cai bastante onda, e assim, é aquilo, é algo que se você entender o básico, meu, dá para desenrolar tranquilo no exercício, entendeu? Então é um ou dois pontos garantidos em física lá no Enem, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos, vamos tocar o barco. Aqui, agora pegando especificamente aquela onda unidirecional, aqui eu vou colocar, vou chamar ela de onda periódica, então aqui a gente tem, a gente chama ela de periódica, porque ela repete, aqui eu posso falar que é uma onda senoidal, dependendo do tipo de função que está ali, é aquilo, dependendo da característica da função, eu vou falar se ela é senoidal, ou se é outro tipo de onda, aqui, eu poderia falar que ela é senoidal, por quê? Porque o cosseno, o cosseno de determinado valor, ele parte de um, então o cosseno, não, perdão, o seno de determinado valor, no caso o seno de 90, ele pega e parte de um, o cosseno de 90, ele pega, o cosseno de zero grau partiria de, se fosse cosseno de zero, na realidade é que é cosseno modal. Enfim, tem até as questões das fórmulas, mas assim, você tem que identificar o tipo de função que ele vai te dar, e aí você consegue classificar como senoidal ou cosseno modal, só que assim, ele tem que te dar essa função, entendeu? Porque aqui, se eu pegar esse daqui como meu ponto zero, beleza, só que, meu, eu não sei onde está meu ponto zero, ele pode estar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, enfim, mas ele normalmente vai te dar esse tipo de função, e aí você vai conseguir identificar se é senoidal ou cosseno modal, mas enfim, isso já é outro tipo de assunto, é até quando a gente trata de função mesmo, de onda, mas aqui a gente não vai explorar isso daí, função de onda. Mas aqui, voltando, então a gente tem a onda periódica, é a onda em que ela se repete, suas características são repetidas. Então assim, vamos identificar agora cada ponto dessa onda, então a gente tem aqui, o topo da onda, a parte mais alta da onda, a gente chama de crista, a gente chama de crista, então se você tem uma onda, o ponto mais alto dela, você chama de crista. O ponto mais baixo da onda, você chama de vale, então você tem o ponto alto, que é a crista, e o ponto baixo, que é o vale. Você também tem a amplitude da onda, amplitude nada mais é, do que a distância vertical, entre o ponto mais alto, e a posição de equilíbrio, ou a distância entre o ponto mais baixo, que seria o vale, e a posição de equilíbrio. No final das contas é, você pega a posição de equilíbrio, e vê quanto que subiu, ou vê quanto que desceu, ali é amplitude. Outra coisa também, é em relação ao comprimento da onda. O comprimento da onda, ele é a distância horizontal, entre duas cristas, ou entre dois vales, ou ainda, entre dois pontos consecutivos. Então vamos supor, porque às vezes o pessoal confunde, às vezes eu não vou ter uma onda completa, se eu não tiver a onda completa, o pessoal, ah não, não dá para me saber o comprimento de onda. Dá sim, dá para saber o comprimento de onda. Só pegar dois pontos consecutivos. Então aqui, onde eu estou com a pontinha, onde eu estou com o laser aqui, eu estou aqui, você está vendo, eu estou pegando o bonde e descendo, eu estou na descida, passando pela posição de equilíbrio. Desço, subo, aqui na hora que eu começar a descer, está vendo que eu vou repetir a mesma coisa? Então aqui são dois pontos consecutivos, esse primeiro ponto, e esse segundo ponto. Então aqui seriam dois pontos consecutivos, e se eu pegar essa distância, entre esse ponto e esse ponto, eu também teria o comprimento de onda. Então, para mim ter o comprimento de onda, eu não preciso pegar a distância entre uma crista a outra, ou entre um vale e o outro. Eu posso pegar dois pontos consecutivos na onda, onde ela começa a repetir o seu movimento, e aí eu vou ter também a sua distância horizontal. Então, eu peguei dois pontos, peguei esse e esse. Se eu meço essa distância, eu percebo que ele já está querendo repetir o movimento de novo. Então aí eu consigo encontrar o comprimento de onda. Então aqui, outra propriedade da onda também, outra grandeza da onda, seria melhor dizendo assim, outra grandeza da onda, é a questão do período. O período nada mais é que o intervalo de tempo que a onda demora para completar aquele ciclo dela, aquela oscilação. Então vamos supor, qual é o tempo que ela leva para chegar, sair de um ponto e ir para o outro? É o período. E vocês estão entendendo? É o tempo que a onda leva para completar aquela oscilação dela, aquele ciclo dela. Eu não estou, quando eu digo ciclo, eu não estou falando dela fazer isso daqui, eu estou falando ela começar e terminar o seu movimento, e aí depois ela querer começar outro movimento. Então, é o intervalo de tempo dentro do comprimento, dentro do comprimento de onda, para ficar mais fácil. Então eu desço aqui, eu vejo quanto tempo ela demora para subir, para descer e depois subir. Esse intervalo aqui do comprimento de onda, a distância disso daqui, eu já tinha falado, o comprimento de onda, só que o intervalo de tempo que ele demora para fazer essa oscilação aqui, a gente chama de período. Ainda, a gente tem a questão também da frequência. A frequência nada mais é o número de oscilações que uma onda consegue executar em um segundo. e aqui tem até uma relação entre a frequência e um período. Então assim, a frequência, ela é inverso do período. Então se eu pegar, para me determinar a frequência de uma onda, eu pego um e divido pelo tempo que ela demora para completar aquela oscilação dela. Então assim, a gente tem essa relação, é frequência, vocês devem ouvir falar bastante, é frequência, tem até aqueles rádios, que você consegue colocar em megahertz, megahertz não, em AM, FM, tem a ver com isso daqui, o tipo de frequência. É que assim, a frequência da onda, o comprimento da onda, são características que a gente consegue ver até o tipo de onda, se ela tem muita energia, pouca energia. Então por isso que são informações que a gente ouve falar bastante, principalmente essa questão de frequência. É uma característica da onda, então dependendo da frequência, esse 1, ou depende, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que não deu para ler agora. Rapidinho. Esse 1 é constante, ou dependendo pode ser outro. Agora qual 1 é o Vitor? Ah não, não, entendi, aqui na forma, é constante, é constante. Se eu estou querendo medir a frequência, a frequência é aquilo, é aqui, número de oscilações por segundo. Então se eu pego para um ciclo, se eu estou pegando para um ciclo, você está entendendo? Eu quero pegar, eu pego o intervalo de tempo para aquele ciclo e jogo aqui na forma. Então a frequência é igual a 1 dividido pelo T. Esse 1 é para um ciclo que eu estou fazendo e o T é o intervalo de tempo. Então a frequência vai dar, vai ser dada em 1 dividido por T, mas esse 1 é constante porque eu estou analisando um ciclo só. Você está entendendo? Se eu analisar dois ciclos, esse meu período vai acabar aumentando, entendeu? E aí eu não vou estar fazendo mais aquilo que ele falou. É o intervalo de tempo para uma oscilação. Entendeu? O meu período é isso. É o intervalo de tempo para uma oscilação. Então aqui eu coloco 1 por quê? Porque eu estou analisando uma oscilação da onda. Então esse 1 sempre é constante. Você vê que é uma forma de linha bem simples. Um ciclo seria o tempo da crista até o vale. Deixa eu ver. Um ciclo seria o tempo da crista até o vale, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Ah não, esse nome aqui também dá para visualizar. Então, o ciclo que eu estou falando é o tempo que ele demora para completar, para iniciar o seu novo movimento. Então aqui, deixa eu avançar aqui, essa imagem dá para ver também. Então aqui, ó. Se eu pego, parto daqui e desço, vocês percebem que daqui até aqui ele vai realizar um outro tipo de movimento? já seria o meu segundo ciclo. O ciclo nada mais é, eu acho que para ficar mais fácil, é, pensa no comprimento de onda. É o tempo que eu demoro para fechar aquele ciclo. Ou seja, para partir de um ponto, chegar no outro, e aí eu ia começar um outro movimento novamente. Então assim, pensa no comprimento da onda, a distância entre o comprimento da onda. Então, você pegou, saiu de uma crista até uma crista, saiu de um vale até um vale, você pegou e executou um ciclo. Se você pegar e continuar, você já vai estar no segundo ciclo. Então, falaram, é a distância de uma crista, de uma crista até o vale. Só que se você pegar no comprimento de onda, é a distância de uma crista até uma crista, ou de um vale até um vale. Estão entendendo? É assim, no final das contas, é só você analisar o tempo que você demorou para... Maria, deu para entender? É a distância que você demorou para realizar o outro movimento. Então, você saiu daqui, chegou aqui. Se você descer, você já está no segundo ciclo. Você já está num movimento diferente. Aí tem a questão também da velocidade da onda. A velocidade que a onda leva para se propagar. Meu, velocidade, vocês viram lá em cinemática. Velocidade é o intervalo de... É uma distância, dividido por um intervalo de tempo. Então, seria um Δx dividido por um Δt. A gente já viu isso lá em cinemática. Foi até comigo lá no comecinho. Então, assim, velocidade, eu preciso de distância. Distância, que no caso, é minha distância horizontal. Seria o meu próprio comprimento de onda. Eu nem falei, mas essa letrinha grega aqui a gente chama de λ. É a λ que a gente chama. Ela representa o comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos da onda. Então, assim, velocidade da onda. É um λ dividido pelo intervalo de tempo, que seria o período, o período para aquele ciclo. Isso seria a velocidade da onda. Só que a gente também pode escrever assim, porque a gente sabe que 1 dividido por t é igual à frequência. Então, o inverso do período é a frequência. Nesse caso, se eu pegar aqui, esse 1, aqui eu poderia colocar 1 do lado. Então, ficava 1 dividido por t. Nesse caso, a própria frequência. Então, a velocidade da onda, eu posso encontrar assim, ou eu posso encontrar assim também. Aqui, o que normalmente a gente vai utilizar é essa, que até o pessoal tem aqueles negocinhos para decorar, que é velocidade, λ e frequência. Aí, para decorar, a gente fala, vem lamber ferida, que aí você decora. eu sei, é feio, mas é o que dá para decorar. λ é um ciclo. Isso, λ representa, isso, λ é um comprimento de onda e está associado a um ciclo da onda, que seria a distância entre uma crista até outra crista e entre um vale até outro vale, ou em relação a dois pontos consecutivos. Isso mesmo, λ é um comprimento da onda e está relacionado ao ciclo da onda. Deixa eu avançar aqui. Eu até coloquei aqui, aqui é no FET, é o simulador online, deixa eu ver se vai, eu já tinha aberto, quando vocês clicarem, isso daqui é para você explorar um pouquinho mais esse conceito de ondas, então depois, quando disponibilizar o material que vocês acessam, ele vai te levar para esse site aqui, deixa eu só acessar a página inicial do site só para vocês verem, porque ele tem vários simulados, não só de física, é FET colorado. São simuladores, desenvolvidos pela Universidade do Colorado e tal, então aqui tem simulações de física, química, matemática, é bem legal. Esse especificamente que eu mostrei para vocês aqui, é esse daqui, então aqui você pode vir, você consegue controlar, está vendo? Manual, pulso, oscilador, então aqui eu vou colocar no manual, você consegue, amplitude da onda, você consegue aumentar, diminuir, você consegue colocar uma régua aqui, então aqui é bom para vocês estudarem essas propriedades das ondas, né? Então vocês percebem, ela aqui, ela está com amplitude, deixa eu colocar aqui, de 50 centímetros, eu vou colocar, vocês percebem, eu coloquei aqui no 2, ele vai até 2,5 e 1,5, porque ele desce e sobe, 2,5 e 1,5, olha o movimento que ele está, eu posso mudar a extremidade aqui, deixar solto, mas vocês percebem, sobe 1,5 e desce 1,5, amplitude está de 1,5 centímetro, só que eu posso pegar e aumentar a frequência, vocês percebem que se eu começo a aumentar a frequência, quanto maior a frequência aqui da onda, menor vai ser o comprimento de onda dela, menor vai ser o comprimento de onda, então aqui, se eu coloco a frequência muito alta, o comprimento de onda, deixa eu até dar uma, o comprimento de onda que é a distância entre os pontos, então aqui eu subi desse comprimento de onda, ele pega e diminui, então tem essa questão também, a frequência e o comprimento de onda, eles são grandezas que a gente fala que é inversamente proporcional, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, e se eu voltar aqui, voltando para a aula agora, dá para me perceber isso, deixa eu voltar a apresentação, onde que eu parei, aqui, deixa eu continuar aqui, agora eu vou entrar na questão de fenômenos ondulatórios, é assim, são fenômenos que a gente consegue identificar no nosso dia a dia, e assim, são fenômenos, tipo, são conceitos que, meu, vocês, eu vou estar passando aqui para vocês, de forma geral, aquilo que eu falei, é uma parte introdutória do estudo de ondas, porém, lá na frente, vocês vão ouvir falar novamente desses conceitos, principalmente em ótica, então, um tipo de fenômeno ondulatório, reflexão, reflexão nada mais é do que quando você pega, você pega, dá um pulso ali na onda, você propaga essa onda, ela pega, bate uma determinada superfície e volta, mas só que ela volta com as suas mesmas propriedades, ou seja, ela volta com a mesma velocidade, então, você pega, perturbou a onda, ela vem, incide na superfície e depois volta, ela volta com a mesma velocidade, deixa eu colocar o laser novamente, que acho que fica mais fácil, você pega, sacudiu a onda, ela vem, chegou na extremidade daqui da corda, ela bate e volta, então, ela é refletida, então, a gente tem uma reflexão, ela mantém suas mesmas propriedades, então, velocidade, frequência, comprimento de onda, continua da mesma forma, ela só bate e volta, então, esse é um tipo de fenômeno ondulatório, que é a reflexão. Temos também a refração, a refração nada mais é de que quando uma onda passa de um meio para um outro, então, no momento que ela está se propagando, ela pega e muda de meio, quando eu digo de muda de meio, pode ser muda de meio material, ela muda, normalmente muda de meio material, então, assim, vamos supor, quando a luz do sol, ela pega, vem se propagando pelo vácuo, a luz, ela vem se propagando pelo vácuo, no espaço, quando ela entra na Terra, ela passa pela atmosfera, então, ali, ela já tem a questão da refração, porque ela mudou de um meio para o outro, então, ela passa pela atmosfera, e depois ela pega, sei lá, e passa pelo oceano, passa pela piscina, enfim, essa luz pega e consegue penetrar dentro da piscina, então, ela também mudou de meio material, então, ali é a refração, refração nada mais é do que isso daí, quando uma onda, ela passa de um meio material para um outro, então, no momento que ela se propaga, ela está passando de um meio para o outro, normalmente, pelo fato de ela ter mudado do meio de propagação, então, você vai ter uma mudança na velocidade da onda, você vai ter uma mudança nas características da onda, então, aqui você pega, você sacode uma corda, então, aqui essa corda, vamos colocar que ela é mais flexível, ela não é do mesmo material, então, você vem com a velocidade inicial, que foi a que você, deixa eu ver que mandaram mensagem no chat aqui, tipo a luz no espelho, então, em relação à reflexão, sim, em relação à reflexão, sim, então, a luz, ela pega, incide no espelho, e depois chega nos seus olhos, vocês vão ver isso daí em ótica, vai ficar bem mais claro para vocês, até para quem está ficando na dúvida, mas isso é no espelho, esse que a gente tem em casa, que a gente consegue ver nosso reflexo 100%, só que tem espelhos, não espelhos, tem vidros, por exemplo, ele deixa passar certa quantidade de luz, então, é por isso que, por exemplo, de carro, às vezes, você encosta perto do vidro do carro, você consegue ver seu reflexo, só que, ao mesmo tempo, se você estiver lá dentro do carro, você consegue ver a outra pessoa, então, assim, a luz, ela está, quando ela incide no vidro do carro, ali a gente consegue ver reflexão, porque ela bate e volta, mas a gente consegue ver também a refração, porque ela bate no vidro e atravessa, mas vocês vão ver isso melhor em ótica, se eu não me engano, a próxima aula é termologia, que é questão de termômetro, calor, temperatura, esse negócio, e na outra aula, vocês vão ter aula de ótica, e aí ótica vai ficar bem mais clara, mas aqui, continuando, refração é a capacidade da onda de mudar de um meio para o outro, ah, mas tem diferença? Tem, as suas propriedades vão mudar, então, se eu, inicialmente, ela estava com a velocidade, ao passar para o outro meio, o meio refratrado, ela pega, a velocidade aqui aumenta ou diminui, depende do meio, e a velocidade inicial dela, aqui no caso, colocou que ela refletiu, que ela voltou, então, ela voltou para trás com a mesma velocidade, porém, para onde ela passou, a sua velocidade alterou, sempre que tiver refração, a velocidade da onda acaba mudando, não só a velocidade, normalmente, a velocidade muda, porque o comprimento de onda mudou, a frequência da onda mudou, aí, fenômenos ondulatórios, agora, difração, aqui é um outro tipo de fenômeno, deixa eu ver quantos minutos tem, eu vou dar uma corridinha, vou dar um acelerado, que a gente tem 15 minutos, mas sim, os fenômenos ondulatórios, difração, a difração nada mais é, do que a capacidade da onda, de contornar certos obstáculos, então, assim, você tem aqui, um obstáculo, e aqui você tem uma fenda, a gente chama, esse espaçamento aqui, entre obstáculo, a gente chama de fenda, então, você percebe, que a onda, ela vem, ela tem esse obstáculo, que seria a fenda, porém, no momento que ela passa pela fenda, então, um pouquinho dela, que passou na fenda, ela se torna um novo ponto, de propagação, então, aqui, vocês percebem, que ela passa pela fenda, aqui, a partir daqui, ela virou um novo ponto, de propagação da onda, então, você percebe, que ela começa a se propagar, da mesma forma, porém, ela mudou sua característica, né, aqui é uma característica, meio que semicircular, tal, aqui ela estava vendo, na vertical, e depois ela mudou, a forma de propagação, mas assim, a difração é esse fenômeno, de quando você, é, emite a onda, numa direção, ela passa por fendas, e começa a se propagar, num outro ponto, então, ela se propaga, na outra extremidade, como se nada tivesse acontecido, né, isso é um tipo de fenômeno, ondulatório também, e aqui, só, só para, é, reafirmar aquilo que eu tinha dito, né, é, elas contornam obstáculos, e chega até o lado oposto dele, e, e é isso, vamos seguir aqui, outro fenômeno, é interferência, interferência, a gente percebe, percebe bastante, foi o que tinha acabado de acontecer, antes de começar a aula, não sei se vocês viram, no momento que eu estava com o fone, aqui, que eu ia utilizar esse fone, esse fone de ouvido tal, para falar, headset, né, que a gente fala headset, enfim, e no momento que eu peguei, ativei o microfone do celular, começou a dar interferência, então, assim, interferência é nada, é, interferência é essa questão, é quando você tem a, a superposição, a gente fala isso, superposição de ondas, né, então, você está vindo onda de um lado, vem onda do outro, elas pegam e se sobrepõem, né, então, quando você tem essa superposição de ondas, você tem o fenômeno de interferência, esse, essa interferência, ela pode ser tanto construtiva, como destrutiva, então, a construtiva é aquela que vem, a outra onda vem, na hora que elas juntam, elas somam, então, ela acaba aumentando, porém, depois continua a sua propagação, então, se eu pego uma corda, sacudo desse lado, e uma corda, sacudo do outro lado, elas vêm, juntam, e depois continuam, mas no momento que elas juntam, como elas têm as mesmas características, elas se somam, então, aqui, vocês percebem que a onda acabou aumentando, né, isso seria interferência construtiva, mas a gente também tem interferência destrutiva, então, você vem com a onda de um lado, vem com a outra do outro, no momento que elas se cruzam, ela acaba sendo anulada, porque as características delas eram diferentes, então, você tem a propagação de um lado, a propagação do outro, porém, cada um com característica diferente da outra, diferente dessa, que elas tinham características parecidas, essa tem características diferentes, então, elas, no momento que elas se encontram, elas se anulam, só que depois elas continuam só a propagação normalmente, então, isso é a interferência, certo? E o último efeito, efeito não, fenômeno ondulatório, né, é o efeito Doppler, a gente percebe bastante, né, principalmente, eu vou até já trazer o exemplo aqui, que é a questão da ambulância, por exemplo, até, sei lá, carro de polícia, alguma coisa que tenha sirene, a gente percebe isso daí, o efeito Doppler nada mais é que um fenômeno ondulatório, relacionado com a questão da aproximação, ou afastamento do, entre a fonte de onda, da onde está saindo a onda, e o observador, nesse caso, o receptor da onda, então, aqui eu trouxe o exemplo da ambulância, quando você está parado, e você percebe, você percebe, tipo, você percebe que a ambulância está longe, por quê? Ela fica naquele barulho, é, eu sei, minha voz não é boa, não dá para imitar a onda perfeitamente, mas é o que tem para hoje, aí você, ela está de longe, ela está bem, por quê? Como ele está afastado, você ouve o som mais grave, agora, no momento que ele se aproxima, você começa a ficar louco, cadê? Cadê a ambulância? Começa a procurar a ambulância, mas por quê? Efeito Doppler, como você tem que a ambulância, é que assim, vamos lá, só para vocês entenderem essa situação, eu tinha dito que a onda, ela pode se propagar em meio material ou no vá, tá? Vamos pegar a onda sonora, a onda sonora, ela pode se propagar, ela precisa se propagar no meio material, que no caso é o ar, então eu falo, ela se propaga no ar, então você tem a ambulância, a ambulância, ela está ali na avenida, então você tem ar por todo lugar, então a velocidade de propagação da onda, tanto quando ela está longe, quanto a ambulância está longe de mim, quanto a ambulância está próxima, a velocidade de propagação tem que ser a mesma, tem que ser a mesma, por quê? Eu não mudei o meio material, a ambulância está a um quilômetro de mim, ou está a um metro de mim, pô, a velocidade de propagação vai ser a mesma, porque o meio que a onda está se propagando é a mesma, primeiro ponto é esse, a ambulância estava longe, depois a ambulância está perto, mudou o meio de propagação? não, está tudo se propagando no ar, então a velocidade de propagação vai ser a mesma, porém, como ela acaba estando um pouco mais afastada, depois ela está um pouco mais perto, o que a gente percebe é que o comprimento de onda, ele acaba mudando, então no momento que você está mais afastado, o comprimento de onda está maior, então no momento que você está, na realidade, é isso mesmo, no momento que você está afastado, o comprimento de onda está maior, e você lembra que eu tinha jeito que o comprimento de onda e a frequência eram inversamente proporcional? Então se você está com o comprimento de onda maior, a sua frequência tem que ser menor, então você está mais longe da ambulância, o comprimento de onda vai ser maior, só que a frequência da onda vai ser menor, por isso que você ouve mais grave, agora no momento que a ambulância pega e se aproxima, o comprimento de onda reduz, nesse caso a frequência ela pega e aumenta, por isso que o som fica mais agosto, você começa a ficar doido, o efeito Doppler nada mais é do que isso, é um fenômeno ondulatório relacionado ao afastamento da fonte de onda e o receptor da onda, o observador que eles colocam, mas é o receptor, então quanto mais afastado, mais grave vai ser o som, e quanto mais próximo, mais agudo vai ser o som, então aqui é o último fenômeno ondulatório que eu queria passar para vocês, eu vou entrar no exercício, e assim, a aula eu sei que está sendo corrida, o problema é que o tempo, putz, eu tenho uns sete minutos para fazer os dois exercícios, a aula está sendo corrida, mas assim, vocês podem assistir a aula a qualquer momento, pode procurar os professores, pode me procurar, compareça também na parte de exercício, para a gente resolver exercício, qualquer dúvida, não sei a canha, pode pegar e chamar, chama no zap mesmo, eu estou correndo um pouquinho só para dar tempo da gente, pelo menos, fazer uns exercícios, vocês vão ver que os exercícios são bem simples, mas enfim, então aqui, primeiro exercício, o som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir, possui comprimento de onda igual a 17 metros, sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebido pelo ouvido humano, dados, velocidade do som no ar, é de 340 metros por segundo, beleza? então assim, aqui ele está pedindo para me determinar a frequência, velocidade, frequência, comprimento de onda, formulinha, vem lamber ferida, vem lamber ferida, velocidade é igual a lambda vezes frequência, velocidade, ele me forneceu, forneceu, velocidade de propagação da onda no ar, é de 340 metros por segundo, lambda, que é o comprimento de onda, ele também me forneceu, falou que é 17 metros, e frequência é o que ele está pedindo, é o que ele está pedindo, então aqui eu substituo, velocidade é 340, eu fiz 340 dividido por 17, igual a 20, exatamente isso Maria, só pegar velocidade, substituo com 340, comprimento de onda é 17, e frequência, é incógnita que eu quero descobrir, é o F aqui, chamando de F a frequência, eu pego esse 340 dividido por 17, normalmente dá 20, então frequência é igual a 20, 20 o que? 20 hertz, unidade de frequência no sistema internacional, é hertz, então aqui, 20 hertz, alternativa D, beleza, vocês veem, é bem simplesinho, a fórmula de onda, não tem muitas fórmulas para, pelo menos nessa parte inicial, não tem muitas fórmulas para ondas, tem um conceito um pouquinho mais avançado, daquela função de onda, que eu tinha comentado, mas para ensino médio, putz, nem compensa, nem compensa vocês perderem tempo com isso, porque é algo que a gente vê mais, até na universidade, a gente explora bastante, questão de função de onda, ensino médio, é pouco utilizado, e até se trazer o vestibular, trazer, ele vai te dar essa função, normalmente você só vai ter que interpretar, para identificar que tipo de função, que é a velocidade de propagação da onda, porém ele vai ter que te dar a função, o menor problema vai ser a física, vocês estão entendendo? O maior problema quando ele te der a função, vai ser a matemática, e normalmente é sempre assim, o pessoal, eu odeio física, não, o que o pessoal às vezes tem dificuldade é na matemática, não é nem na física, física é um conceito, é um conceito simples, se for ver, em comparação com as fórmulas matemáticas, e as equações que a gente tem a utilizar, só que assim, meu, física e matemática, andam lado a lado, se você tiver dificuldade em matemática, você vai ter dificuldade em física, porque elas estão ali, estão entrelaçadas, mas você vê, aqui é a formulinha simples, só pegar e substituir, aqui é um outro exercício, esse é mais conceitual, deixa eu ver, tem quatro minutinhos, esse daqui eu vou até correr um pouquinho mais, ou não, tem quatro minutos, dá para trabalhar legal isso daqui, é em relação aos fenômenos ondulatórios, que a gente acabou de explorar, então assim, considere as situações cotidianas, apresentadas abaixo, quando um avião está voando, nas vizinhanças de uma casa, algumas vezes a imagem da TV, sofre pequenos tremores, e fica ligeiramente fora de foco, uma pessoa escuta o som, que vem de trás do muro, uma piscina cheia de água, parece mais rasa, quando observada de fora, uma pessoa vê sua imagem, na superfície de um lago, identificar os fenômenos ondulatórios aqui, então assinale a sequência, que indica corretamente, os conceitos físicos, utilizados para explicar, cada uma das cinco situações, cinco, putz, escrevi errado, são quatro situações, já estou errado aqui, perdão, mas enfim, vamos identificar aqui, rapidinho, quando o avião está voando, nas vizinhanças de uma casa, algumas vezes, a imagem da TV, sofre pequenos tremores, e fica ligeiramente fora de foco, meu, para você assistir, sua antena, por isso que a gente tem antena, a antena, ela faz a captação de onda, por isso que você tem que ter uma antena na TV, por quê? Porque a antena, ela vai fazer a captação de onda, no momento que o avião, ele pega e passa, ele interfere, na propagação da onda, mas interfere por quê? Ou ele passa na frente, ou o avião, ele emite algum ruído, por conta das suas turbinas, e isso pega, e acaba dando interferência na onda, e nesse caso aqui, como ele sofre pequenos tremores, e depois a imagem fica fora de ar, provavelmente a interferência é destrutiva, porque ele vem, ela tem a superposição da onda, a imagem sai, mas depois que o avião terminar de passar, ele volta, vocês percebem exatamente aquela imagem que a gente viu? Veio, teve a superposição, cancela, depois pega e passa, e volta tudo ao normal, então aqui, tem uma interferência do avião, só que a gente já pode matar de cara, BC e D, BC e D, por quê? O 1 aqui, é interferência, então é A ou E, o 2, é, uma pessoa escuta o som que vem de trás do muro, pô, você está atrás do muro, tem um obstáculo na sua frente, se tem um obstáculo na sua frente, e eu estou falando, então, pô, se lembra? Quando tem um obstáculo, você fala, porém, você consegue ouvir a onda do outro lado? Difração, difração, fenômeno ondulatório, de desviar de obstáculos, então, se tem um muro na sua frente, você está falando, e a pessoa atrás do muro consegue ouvir, é porque teve difração da onda, a onda conseguiu contornar um obstáculo, então, aqui, o 2, é difração, o 3, uma pessoa cheia de, uma piscina, uma piscina cheia de água, parece mais rasa quando observada de fora, aqui, eu já vou dar logo de cara, aqui, a pessoa pode se confundir um pouquinho, mas aqui é refração, quando vocês tiverem aula de ótica, vai ficar mais claro, mas é isso, às vezes você olha, você fala, putz, essa piscina aqui está rasa, ela parece que está mais rasa, porém, quando você pula o bagulho é 3 metros de profundidade, você está lá, batendo os braços, ah, vou me afogar, por quê? Refração, a luz, ela chega, penetra na piscina, porém, no momento que ela penetra na piscina, ela mudou de um meio, ela saiu do ar e foi para a água, nesse momento que ela muda de meio, como teve mudança na sua velocidade, a onda, quando troca de meio, sua velocidade é alterada, quando a onda saiu do ar e veio para a água, mudou sua velocidade, a gente tem essa impressão, também tem uma modificação, modificação na visualização da imagem, vocês vão ver, meu, fica bem claro, vocês vão ver isso em ótica, vocês vão ver isso em ótica, mas aqui dá para desenrolar, por quê? Você percebe que a onda ela vem, está vindo do ar, depois ela entra na piscina, pô, se pegou, veio do ar, mudou para a piscina, então teve mudança no meio, refração, a onda penetrou e mudou de meio, refração, e o quarto, uma pessoa vê sua imagem na superfície de um lago, pô, esse daqui é simples, reflexão, eu estou olhando para um lago, estou vendo minha imagem no lago, por quê? A onda ela vem, lago e depois volta nos meus olhos, vocês também vão ver isso em ótica, vai ficar bem claro isso daqui para vocês. Já deu o nosso horário, só para confirmar então, o 1 é interferência, 2, difração, 3, refração, e 4, reflexão, alternativa E, muitos estão falando, é E de, enfim, acabou a aula, eu sei, é cansativo, não é chato, física é bem legal, mas pô, foi bacana hoje, eu gostei que vocês participaram, nas próximas aulas participem, é aquilo, qualquer coisa, dá um salve lá no ATS, pode chamar a gente a qualquer momento, pô, é aquilo, onda é um conceito bem da hora, tipo, dá para explorar muitas coisas, dava para ir, pensei que fosse pior que a FISA, meu, é bem, é bem tranquilinho, é bem tranquilinho,